Agora a gente fala de insegurança. Os moradores de Jacaraípe, na Serra, estão assustados com a violência na região. Casas e comércios estão sendo alvos de bandidos até durante o dia. Era por volta de uma hora da tarde quando o ladrão agiu. Com pedaços de ferro e madeira, ele quebrou o cadeado e conseguiu entrar na casa de veraneio, que fica em Jacaraípe, na Serra. Ele tentou roubar uma escada e alguns objetos, mas foi contido por moradores. O Antônio Carlos ajudou a chamar a polícia. Eu, tendo conhecimento de quem é o proprietário, eu deduzi que algo estava errado. Quando eu me dirigi até o indivíduo, eu abordei já praticamente na Abra o Saad com vários produtos do roubo. Insegurança dentro e fora de casa. Os moradores de Jacaraípe estão com medo de sair nas ruas. Isso porque os assaltos são constantes por aqui. Pelas ruas, não é difícil encontrar moradores que já presenciaram crimes. Não dá pra gente sair sozinho de casa, meu marido tem que estar comigo. E já aconteceu um lance atrás, aqui um tempo atrás, um carro parando aqui em frente de casa. Foi o tempo do portão fechar pra gente entrar pra não ser assaltado. O bandido, ele não tá mais assaltando, não. Ele chega pra você e fala bem assim, me dá o seu telefone, me dá a sua carteira, o seu relógio. Eles estão com essa autoridade e você dá por medo. Todo mundo se acovarda. Eu não me acovardo mais, não. Ontem mesmo, Dona Maria levou o maior susto. Assaltaram perto da loja da minha filha ali, né? Pegaram uma bicicleta do vizinho lá e levaram o cara preso. Aí eu corri, que eu não gosto de ver essas coisas. Mas aqui tem assalto todos os dias, né? Policiamento até tem, mas os moradores alegam que o efetivo no bairro é muito reduzido. Já houve ocasião no passado, tá? Há 15, 20 anos atrás, que tinha muito mais policiamento de Jacaraípe. Se tinha mais segurança. Não tem policiamento aqui, nenhum. A gente não vê policiamento, não tem segurança. Como que a gente vai sair? Como que a gente vai poder fazer uma caminhada? A gente vai com medo. Olha, a Polícia Militar afirma que faz operações para reduzir crimes contra o patrimônio na região. Já a Polícia Civil disse que a DP de Jacaraípe funciona de segunda a sexta-feira para registro de ocorrências e atendimento à população e investigações.